Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs conectados na fé que nós estamos, que Deus abençoe, por esse canal você vai ouvir sempre a Palavra de Deus. E aqui juntos nós estamos todos os dias, por isso que eu te peço que você participe conosco, escute a Palavra de Deus, deixe com que a Palavra chegue no teu coração e assim nós vamos aumentando a nossa fé. Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé por esse canal, nós estamos todos os dias. Se queres, tu tens o poder de me purificar. Esta é a mensagem central do Evangelho que nós vamos ouvir daqui um pouquinho. Por isso que eu peço, participe conosco, escute a Palavra e deixe Jesus querer curar a tua vida, tá bem? Do Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 1 a 4. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Tendo Jesus descido do monte, numerosas multidões o seguiam. Eis que um leproso se aproximou e se ajoelhou diante dele, dizendo, Senhor, se queres, tu tens o poder de purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, eu quero, fica limpo. No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. Então Jesus lhe disse, olha, não digas nada a ninguém, mas vai mostrar-te ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para eles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Se queres, tu tens o poder de purificar-me. Olha que coisa mais linda, meus irmãos. Um leproso se aproxima do nosso Senhor Jesus e as atitudes dele são muito interessantes, porque nos mostram como que também deve ser a nossa atitude. Olha só o que o leproso faz, ele se ajoelha diante de Jesus e ele diz, se queres, tu tens o poder de me purificar. Essa atitude do leproso nos ensina duas coisas, que nós, diante de Deus, nós devemos nos colocar numa posição de humildade, ajoelhou-se e depois dar também a Deus a liberdade para que ele possa fazer aquilo que ele quer. É Deus que faz aquilo que ele quer. Não depende da nossa ação ou não depende do nosso querer ou da nossa vontade. Porque muitas vezes o que nós fazemos? Nós manipulamos, nós queremos provar e provocar a Deus e forçar a Deus a fazer aquilo que nós queremos. Por isso que o leproso tem essa atitude, se queres. Guarda muito bem isso, eu quero que você guarde essa palavra, se queres. Ou seja, você está dando a oportunidade para Deus fazer aquilo que ele quer e fazer da forma que ele achar melhor que deva fazer. E aí o que que nosso Senhor faz? Jesus estende a mão, toca nele e diz, eu quero. Fica limpo. Olha que coisa mais linda. É o nosso Senhor Jesus que quer tocar em nós, quer fazer isso também em nós, mas que nós deixemos com que ele haja, que ele faça. E ele quer sempre, claro, ele quer sempre fazer aquilo que o coração dele deseja, que é nos purificar, nos amar, nos libertar e nos dar a salvação. Mas para isso, nós devemos tomar essa atitude do leproso. deixar nas mãos de Deus a ação dele para que ele possa querer, eu quero. Olha que coisa mais linda. Jesus dizendo para nós, dizendo para mim, dizendo para você, eu quero, fica limpo, fica purificado, fique salvo. Eu quero te libertar, eu quero te dar a salvação, eu quero que você seja feliz, que você seja um homem ou a mulher de Deus. Que coisa mais linda. O evangelho de hoje realmente é algo impressionante, porque nos ajuda a entendermos essa ação do nosso Senhor. E o que aconteceu depois na sequência? No mesmo instante, o homem ficou curado da lepra. No mesmo instante, Deus não demora. Somos nós que achamos que Deus demora porque nós estamos dentro do tempo, mas Deus age no agora, no já, no momento, no mesmo instante. Deus faz isso constantemente, ele faz no agora nosso. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, hoje o evangelho nos ajuda a termos essa certeza de que Deus realmente quer curar a cada um de nós. Por isso, meus queridos, que nós deixemos Deus ser Deus. E hoje, celebrando Santo Irineu, um mártir da nossa igreja, que foi um homem que entregou a sua vida nas mãos de Deus para vivenciar no seu dia a dia a graça da salvação. Eu quero, fica curado. Eu quero, fique limpo. Eu quero a tua salvação. Que Deus te abençoe. Muito obrigado pela tua participação. Deixe aí o seu joinha e não se esqueça, tá bem? É importante para nós crescermos aqui por esse canal com a tua interação, com a tua participação. Um grande abraço e que Deus te abençoe. Eu quero, fique limpo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.